Abertura 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 Aeliologia Que a filho A fils Que a92 Aurelota A terra Que a maior Ainder cómo Aatile Talvez você esteja o que leva a ser saída Querer te dar a glória e a vida Talvez você esteja o que leva a ser saída Por um riqueiro da morte A língua e a vida é a sua morte Jesus, Ele é a tua sorte Jesus, Ele é a tua sorte Jesus, Ele é a tua sorte Ele é a tua sorte Jesus, Ele tem sempre uma saída 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 Obrigado.